E antes da gente começar esse gameplay, pessoal, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Assista este gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal, e claro, se você gostar do vídeo, deixe seu like, se não for inscrito e inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza, pessoal? Estamos de volta em Icarus aqui, tá? No que eu acredito ser o último episódio dessa série, tá, galera? Porque praticamente já fizemos tudo, pelo menos o que tem pra fazer aqui em Prometeus no modo mundo aberto, certo? O resto serão missões, missões são muito demoradas, eu não consigo gravar. Pois bem, galera, eu queria aproveitar então a oportunidade, nesse vídeo, de eu mostrar pra vocês outros equipamentos, né? Pra vocês entenderem que o jogo não é apenas isso que eu mostrei pra vocês, e mesmo assim eu nem vou conseguir mostrar tudo. Eu tirei a forja daqui, vamos estender a casa pra gente poder colocar os novos equipamentos e eu poderei mostrar pra vocês. Pronto, dei uma estendida aqui, acho que a primeira coisa que eu quero fazer é dar uma iluminada nessa nossa casa, tá? Eu nem sei se ali em cima essa lâmpada vai iluminar bem essa região, mas a gente tenta. Então eu vou tentar, vamos lá, vou tentar botar um aqui, se precisar de mais a gente bota mais. Aqui eu tenho certeza que vai iluminar bem porque tá baixo. Vamos puxar o carro pra gente ir testando e a gente já vê, né? A única coisa ruim da parte elétrica é que você não tem como esconder os cabos, aí fica tudo à mostra. Você pode tentar esconder ele assim, ok? Vamos apagar minha luz? É, a luz ali em cima não ilumina muito bem essa área aqui embaixo, né? Então pode ser que a gente precise colocar mais lâmpadas. Esse modelo aqui, ela tem um modelo feito só pra ficar em parede. Não é muito lógico, mas ok, né? A lâmpada devia se adaptar, né? Perceba que a luz não é tão forte assim, não, entende? Uma luz central, ela ainda é necessária. Então quando o ambiente é menorzinho, fica bom, né? Como vocês podem ver aqui, aqui tá bem mais iluminada. Mas quando o ambiente é mais amplo, a iluminação sofre um pouco. Então acho que se eu iluminar aqui assim, ó. Ó, deixa eu apagar essa luz aqui. É, tirando as luzes dos cristais, até que deu uma iluminação razoável aqui dentro, né? É um negócio ambiente, né? Mais ambientado. Bom, então essa é a parte de iluminação. Vamos pegar uns equipamentos agora pra gente poder trabalhar. Eu quero mostrar primeiro pra vocês, nós temos a turbina eólica e nós temos o painel solar. Então, o próprio nome já é bem específico quanto ao funcionamento deles. Eu peguei, fiz muito, porque a gente vai precisar gerar energia. A turbina eólica você pode botar em qualquer lugar. Como ela precisa de muito espaço, eu não recomendo botar em teto. Porque o que acontece? Quando você bota ela no chão, ela ganha esse círculo vermelho, tá vendo aqui? Então, não pode ter nada que impeça o funcionamento, porque senão ela não gira, ela não gera energia. Eu peguei só uma turbina, foi? Só uma turbina. Então, eu vou botar uma turbina ali. Vou botar uma aqui assim, ó. Vamos botar uma do outro lado, porque é distante o suficiente pra isso. Vamos botar outra aqui assim. Alinhadozinho mesmo. Essa tá aqui. Vamos botar aqui assim, ó. Pronto. Acho que não vai ter choque. Dá pra ver os círculos de todas. Não deu choque. Beleza. Então, ó. Vamos conectar elas. Começar a tempestade. Quando começa a tempestade, elas se danificam, porém elas geram mais energia, tá? Mas é só vir com o martelão e consertar ela. Então, agora tudo que a gente precisa é levar a energia pra dentro de casa. Pronto. Acho que agora tá funcionando corretamente, ó. Pronto. Agora tá pegando as turbinas eólicas. Quatro turbinas eólicas estão gerando 7.492, por causa do bônus. Tá? Vamos pro teto da casa agora, botar o painel solar. Pode ficar em qualquer lugar também, tá? Mas vamos fazer no teto da casa, né? Ó. Botar uma escada aqui. Pra gente poder subir. No teto da casa. Se bem que eu acho que eu posso botar os painel solaris aqui mesmo. Os painel solaris são muito bons pra gerar energia. Dão 6.000 de energia. São mais caros de fazer. Porém, só funcionam durante o dia, então tem que usar baterias, né? Ó, ele tá gerando menos energia por causa do tempo. Então, até isso é legal. Ó, vamos conectar aqui agora. Você, você, você e o... Já tá conectado. Show! Então, se nós formos olhar lá embaixo agora, com os painéis solares, nós estamos gerando um total de 45.000 de energia. Ou seja, energia de sobra. Tá, galera? Beleza. Beleza, então. Energia elétrica. Uma coisa muito legal que a gente pode fazer também, os comedoros, o comedor e bebedouro elétrico, galera. Isso daqui é basicamente independência de comida. Deixa eu pegar aqui mais algumas pedras no chão. Vamos expandir a área aqui da casa. Porque, ó, se eu botar o comedor aqui, e eu botar o bebedouro de água aqui também... Regia elétrica e água. Então, vamos conectar a água. Não, isso aqui é só comida. Isso aqui usa eletricidade também. Mas precisa de água, né? Ele está gerando água filtrada para os nossos animais. Que dá um buff bom. E qual é o dessa comida aqui? Qualquer alimento que eu colocar aqui, qualquer um, vai virar um alimento processado. Então, vamos lá. Se eu... Vamos pegar a carne desse animal aqui. Então, se eu boto aqui a carne... Ele vai trabalhar para gerar essa ração de animal aqui. Então, essa comida, ela é muito boa também. É uma comida de alta qualidade. Né? Aumenta... Saúde e aumenta o vigor. Ou seja, isso aqui é... É uma comida muito boa, velho. Você não precisa se preocupar em produzir. Em fazer as comidas no fazedor ali. É só botar aqui e pronto. É perfeito. Então, isso aqui eu posso tirar fora. Isso aqui eu posso desmontar já, que eu não preciso mais ali. Já tem do completo ali já. E ó, está fazendo água filtrada para os animais. Perfeito. Então, vamos ver mais equipamentos. Deixa eu botar essa comida aqui também. Deixa ele trabalhando aí. Ah, ele não aceita essa daqui não. Tá bom. Não tem problema não. Então, tem mais equipamento. Muito mais, galera. Todos os equipamentos que eu vou mostrar, a maioria deles tem níveis inferiores. Tá? Tem níveis inferiores. Tem níveis inferiores que funcionam com produtos mais simplificados. Tá? Então, por exemplo. Vamos ver aqui, ó. Nós temos um aquecedor pesado. Certo? E nós temos um ar-condicionado pesado. Isso aqui é para você usar ou em uma área de inverno ou uma área de calor. Tipo deserto. Né? Vamos ligar aqui os dois só para eu demonstrar para vocês. Então, aqui na área de... Aqui é o aquecedor. E aqui é o... Ar-condicionado. Então, pronto. Basicamente. Né? Vocês estão vendo ali o mostrador de temperatura lá embaixo no meu personagem. Tá caindo, né? Está ficando mais frio. Né? Porque ele tá trabalhando. Ele tá... Né? Gerando temperatura para a gente. Então, ele é... Até aqui ele tá funcionando. Até aqui. Aqui embaixo também. Aqui assim também tá funcionando. Tá? Então, é para quando você tá em uma área de muito calor. Você usa o ar-condicionado. Óbvio, para resfriar. Só tem elétrico. Não tem a... A gás, tá? E o aquecedor. Mesma coisa. Só que o efeito inverso. Né? Então, tá vendo a minha temperatura aumentando muito. Né? Então, eu posso deixar os dois brigando aqui agora. Hihihi. Né? Deixar o ar-condicionado. Né? Ambiente friozinho. É gostosinho. Né? Outra coisa que é útil para você levar para dentro de caverna, por exemplo. É o desumidificador de ar. Tem duas versões de desumidificador. Né? Tem um... Tem um elétrico. E tem o normal. O normal, ele funciona... Esse é o elétrico. O normal, ele funciona carvão. Basta pôr carvão. Que ele vai desumidificar o ar. Né? Já o elétrico, como o nome disse, ele só vai precisar de eletricidade. Né? Aqui, ele não vai fazer muito efeito. Por quê? Ele é o ideal para você usar dentro de caverna. Desumidificante. Né? Ou seja, tá mantendo o ambiente confortável e... E aconchegante, né? A composteira é legal. A composteira... Ela deve funcionar mais rápido, né? Vamos botar ela aqui assim, do lado da outra composteira, ó. Então... Basicamente, ela faz a mesma coisa que essa daqui, né? Porém, ela é elétrica, então ela com certeza deve funcionar mais rápido. Eu tenho alguma coisa para eu testar aqui. Deixa eu botar você aqui. Vou pegar a resina em você e botar aqui. Pronto. Ou seja... Bem mais rápido ela trabalha do que a composteira normal, tá? Isso funciona uma boa quantidade de energia, mas ela trabalha bem mais rápido e é um legal. Outra que nós temos, a bancária da alvenaria elétrica. A bancária da alvenaria elétrica, eu substituí essa daqui. Tá? Mas ela vai fazer tudo o que a bancária da alvenaria normal faz. Só que é mais rápido. Ah, uma coisa bem legal. Antes isso não funcionava não, mas agora funciona. Nós temos o Springer. Eu posso botar aqui no teto. Não sei se eu vou conseguir usar ele, né? Pra molhar a nossa plantação automaticamente. O ruim é que eu tenho que vir aqui pra ativar ele. Eu achava que ele ia trabalhar alto sozinho. Mas não é o caso. Deixa eu encanamento até aqui, ó. Se eu ligar aqui... Pronto, ó. Molhou toda a plantação, tá vendo aí? Será que vai conseguir molhar tudo? Molhou, molhou tudo sim. Tá, então essa é a da ponta não molhou. Então talvez dois Springer sejam bons aqui. Né? Ou seja, você clica ali e pronto, velho. Tá molhando a plantação, velho. Bom demais. Outra coisa, ó. Bancada de carpintaria elétrica. Bancada de carpintaria, né? Não tem muito o que mostrar. Tem bancada de decoração também. Tá, galera? Isso aqui permite você fazer itens de decoração. Então pra que serve a decoração do jogo? Pra dar o bônus de conforto. Quanto mais bônus de conforto tiver na sua casa, quando você dorme, mais bônus você ganha por dormir numa casa confortável. Aumenta a experiência, aumenta a regeneração, reduz o consumo de comida, essas coisas. Então, bancada de decoração é pra isso. Pra você fazer a decoraçãozinha, brincar de The Sims. Bancada de alteração é uma coisa que eu não usei aqui, mas é muito útil se você usar no seu gameplay. O que é a bancada de alteração? A gente consegue fazer upgrades pra melhorar nossas ferramentas. Todas. Armas, ferramentas, tudo. Então, por exemplo, eu posso configurar uma das nossas picaretas para pegar 40% mais de ouro, né? Ou pra pegar mais cobre, ou pra pegar mais platina, né? Então, quando você for minerar, você pode ir com três picaretas diferentes, cada uma com uma modificação diferente. Pra conseguir pegar mais material raro. Isso é bom bacana. Então, tem várias modificações de armadura também. Ó, a bancada de texto nos permite fazer armaduras, né? Então, é como fazer bolsa também, tá vendo? A bolsa de fazendeiro. E ela faz os repelentes. Como é que o repelente funciona? Ele é tipo um espantalho. Ele vai espantar as criaturas de spawnarem na região que ele estiver agindo. Então, quanto melhor a tecnologia, mais distante ele vai. Então, ó. Nossa. Pronto, ele tá ligado. Né? E, ó. Essa área vermelha é a área que ele tá repelindo. Que ele tá impedindo as criaturas de spawnarem na minha área. Então, essas que já estão aqui não vão sumir, né? Mas, à medida que eu for matando ou elas forem se afastando, elas não vão aparecer mais na minha região. Então, é pra isso que serve o repelente. Muito bom. Tá? O primeiro repelente você faz na bancada texto. É diferente dos outros, tá? Que usa... Então, um usa carne podre. O outro usa biocombustível. O outro usa eletricidade. Então, na maioria das vezes tem níveis, né? De tecnologia. Plantador hidropônico. Isso aqui é legal, galera. Isso aqui, basicamente, é o seguinte. Você não precisa se preocupar com a plantação. Então, vamos botar aqui, ó. O ruim é arrumar ele, só. Pode ser em lugar fechado. Não importa. Você pode trabalhar com isso aqui. O que é que isso aqui faz? Basicamente, ele abastece de água, né? Todas as plantações automaticamente. Ou seja, você não precisa de luz solar. Porque ele mantém a planta viva com luzes próprias. Eu vou ligar ele já já pra vocês verem. Vamos ligar a água primeiro. Pronto. Nós temos aqui, agora, a água sendo entregue automaticamente. Falta de luz solar porque ele não tá ligado na energia elétrica. Vamos ligar na energia elétrica agora. O elétrico, ele é muito bom porque ele é muito rápido. Porém, galera, ele é extremamente caro de fazer, tá? Aparentemente, a luz solar é importante. Ele vai aumentar a desluta. Então, eu posso fazer uns painéis de vidro aqui que vai botar a luz solar. Então, três rampas e três retas. Eu lembro que antigamente não precisava de luz solar, mas ok. Então, agora, ele tem luz solar. Ainda ganha buff de estufa. Ou seja, fazer tudo... Fazer tudo se for estufa. Ainda é bem melhor pra ele. Que legal. Muito bom. Então, faça dentro de uma estufa. É, estufa 50%. Se eu botar mais bloco de vidro, aumenta a qualidade da estufa. Legal. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aquela semente rara que a gente limpou. Pronto. Três plantinhas. Vamos botar adubo também, ó. Pronto. Vai crescer super rápido. Tá com todos os bônus disponíveis aqui. Ó. Nós temos purificador de água elétrico. Tá. Nós temos a parte de fogão também, galera. É muito massa. Porque cozinhando, você consegue fazer umas comidas bem overpower aqui, galera. Vou botar o fogão aqui assim. Então, a gente consegue fazer umas comidas bem fortes. Que dá muito buff. Olha a quantidade de bônus que essa comida daqui dá. Só que você precisa de folhada, abobrinha, soja e milho. Ou seja, você tem que plantar essas coisas pra poder conseguir. Ou arranjar no planeta também, né? Mas, ó. Menos 15% de vigor nas ações. Então, é isso. 15% de dano corpo a corpo. 15% de regeneração. 10% de experiência. Ou seja, é muito bom você cozinhar nesse jogo. Porque você ganha todas essas, esses bônus que te auxiliam muito, tá? Aqui você faz outras receitas também. Tipo, aqui a bancada tem culinária. Aqui é onde você assa, né? Cozinha. Tá? Então, é aqui que você faz a folhada. Farinha e gordura. É fácil de fazer. Não é difícil. Nós temos também um aquário. Só que pra gente usar o aquário, a gente vai ter que brincar. Vamos brincar um pouco. Ó. Pronto. Pronto. Acho que ele ficou limpinho, ué. Então, pra que é com o aquário? Puramente decorativo. Nós vamos botar peixes aqui. Então, a gente tem que pescar. Então, bora fazer uma bancada de pescaria? Pescar é outra coisa que é bem legal nesse jogo. Tá, galera? Tem um minigamezinho envolvido. Vamos botar a bancada de pescaria aqui perto da base. Ela não precisa estar protegida, não, pra funcionar, não. Pronto. Vamos dormir pra ficar de manhã. Vocês vão perceber o seguinte. Que nós temos várias de pescas diferentes, né? E nós temos iscas diferentes pra tipos de peixes diferentes. Tá? Então, quanto melhor o material da isca, mais a chance de você pescar, né? Então, por exemplo, ó. Pronto. Então, a gente pega a vara de pescar, ó. Seguro o R. Não, R. Nenhuma isca disponível? Como assim? Claro que tem isca disponível. Ah, peraí. Aqui. Seguro o R. Bota a isca na vara. Pronto. Agora é pescar. Então, ó. Oi. Uh! Pronto. E aí você espera. Ó. Pronto. Aí você tem que manter o quadradinho clicando com o mouse. Dentro do peixe. Ele se afasta, tá vendo? Vamos brigando com o peixe e... Boa! Então, pegamos um tetrabandido. Ele tem qualidade de 52%. Peixe de água doce. Tá vendo? Ele é incomum. Ele não é raro. Vamos botar esse peixe no aquário. Será que vai funcionar? Vamos testar. Aqui, ó. Aí, ó. Que legal. Conteúdo do inventário não estraga. Que bom. Tá vendo, ó? Vamos pescar mais um. Fiz gol. Bora. Tem que ir pra ali. Ali. Bora. Isso. Isso. Boa. Boa. Esse peixe é estranhão, viu? Peguei. Springfield carmesim. Ó pra aí. Que massa. Esse é qual? Esse é comum. 34% de qualidade. Mas é diferentão, né? Botar ele no aquário. Pronto. Agora nós temos dois. Ó que peixe do idião, velho. Que massa. O bicho tem seis olhos, velho. Carnívoro. Legal. E, claro. A pescaria não é só pra você botar dentro do aquário, né? Pra você fazer comida, né? Você usa como ingrediente pra cozinhar. Depois você vem aqui na bancada de corte, você pode cortar o peixe. Tá vendo aí? Em filé de peixe de água doce ou filé de água salgada também. Né? A depender de onde você estiver pescando. Tem uns peixes bem doidinhos aqui, como vocês podem ver. E por último, pra gente encerrar. Nós temos aqui o filtro de água manual. Que usa carvão pra gerar água, né? Nós temos o elétrico também. Que filtra água. É... Independente. Só que você tem que colocar um container aqui dentro. Pra ele gerar água pra você e tal. Ah, fica aqui o container. Que legalzinho, velho. Que bonitinho. Bacana. E ele gera rápido. Ó. Super rápido. Tá vendo? Então, é pra isso, galera. Que você constrói o lavador de minérios aqui no... O mapa do Prometeus. Pra você poder construir esses equipamentos melhor. Porque qual é a próxima etapa? A sua próxima etapa, quando você estiver bem preparado. Você vai construir isso aqui, ó. Você vai construir o dispositivo de contato. Porque com o dispositivo... Isso aqui é uma antena, então tem que ficar exposto. Com o dispositivo de contato, a gente consegue... Fazer operações e missões aqui dentro. Missões... Você vai ganhar... É... Experiência... Itens que tem no planeta... E... Dinheiro, né? Se você fizer as operações, você consegue... Dinheiro e exótico também. Né? E essas missões são aquelas que ficam do lado de fora. O legal é que é feito no mundo aberto e não tem tempo pra você fazer. Então isso aqui é muito bom. E à medida que você vai evoluindo, você consegue... Colocar esses dois dispositivos aqui. Tá? O atualização de satélite criptografado. E o atualização de retransmissão infrassônica. Primeiro acho que bota esse, né? Pronto. Primeiro bota esse. Isso aqui permite a gente fazer operações codificadas. Né? Ah, já instalou os dois. Legal. Então isso aqui vai nos permitir fazer missões muito mais complexas. Né, ó. Então ele permite você escolher as missões de Icarus. Essas são todas as que eu já fiz. Tá vendo, ó. Você ganha aqui, ó. O tempo eu acho que não influencia. Eu acho que não. Mas não tá vendo não. Pelo menos você não vai morrer. Vai falhar a missão, mas ele não vai morrer. Enfrentar o chefão. Uh! Dá pra fazer o chefão? Legal. Dá pra fazer o chefão aqui. É bom, viu? E pode fazer missões simples, tá vendo aí? Missão de varredura, tá vendo aí? Coletar um radar. Missão de mineração, dificuldade. Você ganha dinheirinho. Você pode no mundo aberto ganhar dinheiro. Isso é muito legal, galera. Tá? Então, pessoal. Essas são todas as tecnologias. Eu vou pensar direitinho pra ver se eu faço um... É... Um próximo vídeo. Eu vou pensar, tá? Enfrentando o chefão caranguejo. Eu já enfrentei ele. É muito massa. Tá? Na área de lava. É doideiro o combate. Mas eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto